Olá, Aline Canuto! Neste momento eu me encontro no Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, trazendo mais um boletim informativo. Na Maternidade Santa Olímpia temos 11 internos. Nascimentos, 4, sendo 1 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Enfermeira que sai do plantão, Lana. Assumindo o plantão, enfermeira Isabela. Médica que sai do plantão, doutora Gabriela. E quem assume o plantão é o doutor Paulo. Recepção, Maiara, Portaria, Marcelo. Clínica cirúrgica, 9 internos. Clínica médica, 17 internos. No Hospital Regional Santa Rita, UTI geral, 5 internos. Enfermeira que sai do plantão, Jaciele. Enfermeira que assume o plantão, Yasmini. Médico que sai do plantão, doutor Wenderson. Assumindo o plantão, doutor Adolfo. Na UTI neonatal temos 6 internos. Enfermeira que sai do plantão, Adenilza. Enfermeira que assume o plantão, Tamara. Médica que sai do plantão, doutora Francilaine. Assumindo o plantão, doutora Marlene. Na emergência, enfermeira que sai do plantão, Ana Cristina. Enfermeira que assumiu o plantão, Lidiane. Médico que sai do plantão, doutor João Paulo. Assumindo o plantão, doutor Cláudio. Na ortopedia temos Eli Carlos. Recepção, Luciana Batista. E na portaria, Alexandro. Lembrando, Aline Canoto, que todos os profissionais, tanto do Hospital Regional Santa Rita, quanto na Maternidade Santa Olímpia, estão sob a supervisão do provedor-geral, doutor Pedro Gaia. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio alagoano. Charles Ultragás, especialista no que faz. Telefones para contato WhatsApp 9995-18070 e 991-26-2104. Dividimos em até três vezes. Avante, atacarejo. Tem preço? Tá perto. Produtos Natubio, fortificação raizeiro, pomada negra, chá cabe, fique plena e Vitamel Gold, vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. E Nova Home Center, construindo o futuro com você. Plano assistencial familiar, esperança da Funerária Santa Rita, esse é bom. E Casa do Ciclista, desperte sua energia. Ande de bike. Diretamente do Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, para o programa de maior audiência do rádio alagoano. Programa em balo total, com Aline Canuto, repórter Juliana Neves.